Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês podem ver eu estou aqui mais uma vez com o meu parceiro galera, no último episódio, daqui agora é outro né Porque no último episódio galera, ele acabou morrendo mano, foi alvejado por outros policiais e acabou morrendo mano E hoje galera, devido ao último episódio ter sido em primeira pessoa, só que com a viatura padrão do jogo Muitos de vocês pediram para mim estar realizando mais uma vez o patrulhamento em primeira pessoa, só que agora com a Rokan aí né mano Então vou estar patrulhando aí com a Rokan da AXT 660 do estado do Rio de Janeiro galera E eu espero que vocês gostem mano, desde já eu já peço a você para estar deixando aquele like aí E você que não é inscrito no canal, se inscreva-se aí para estar ficando por dentro dos próximos vídeos aí ok Bora começar parceiro, então vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente ficar aqui a AP, QRV do Copom galera, QSL Então, opa né, essa moto aqui que é a minha não mano, essa moto aqui é do meu parceiro E bora dar início aí ao nosso patrulhamento mano, monta na sua moto aí cara, cala sua boca e monta na moto Vambora Vamos só ficar no aguarde da nossa primeira QRU mano Cadê maluco, você não vai montar na sua moto não, tá difícil? Não é possível que essa moto fique a sua Ah, até que enfim né, não é possível, não é possível Vamos começar aí galera, com o nosso patrulhamento ó Como vocês podem ver galera, o painel, opa, vamos abordar né O painel está totalmente funcional mano, já deu, vamos dar o sinal para ele abordar aí ó Aí ó, já deu o sinal aí com a sirene, opa, opa, empreendeu fuga mano, empreendeu fuga Vamos atrás parceiro, vamos atrás, vamos atrás Vai tomar só um ó, ah não mano, vou pegar arma de choque aqui que eu derrubei ele com arma de choque ó Para maluco, para, para maluco, parou, parou, parou Caramba velho, tá difícil hein, eita, errei os dois de arma de choque Parou maluco, parou, parou, sem chance, sem pinote maluco, para a moto Cara, já tá todo enrolado velho Parou maluco, encosta a moto Velho, que cara chato mano Eu não vou solicitar refúgio não, já tem eu e meu parceiro hein É O parceiro não serve de muita coisa não Mano, a arma de choque não tá fazendo nem efeito nele velho Ele tá muito rápido Aí, agora fez mano, agora fez Agora fez Parou maluco, parou, parou, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, deita no chão, pro chão, pro chão, pro chão Sem pinote vagabundo, perdeu, a casa caiu, casa caiu Cadê meu parceiro? Nossa, meu parceiro ficou lá atrás mano Vamos esperar ele chegar aí Enquanto ele, opa, a moto do cara já sumiu aqui Deixa eu tá algemando esse filho da mãe aqui que empreendeu fuga Olha o corte dele, o corte de cabelo dele Cabelo de vagabundo mesmo né É maluco, já era pra você cara Ajoelha aí, ajoelha aí Fica parado aí, ajoelha aí Vamos solicitar uma viatura aqui Eita, idiota, ranhou minha moto toda aqui Deixa eu levantar minha moto aqui galera Aí, que esse imbecil ali ranhou minha moto Vou solicitar uma viatura aqui pra realizar o transporte do mesmo galera Até a delegacia mais próxima aí Para que nós possamos tá continuando aí com a nossa patrulha mano E um policial acaba de pedir reforço aqui hein galera Nenhuma abordagem aí ó Aí, a viatura que vai levar o maluco já chegou mano Levanta daí maluco Pode ir embora, levanta daí, vai embora My God, nada rapaz Já era pra tu, vagabundo Fugiu à toa, era só parar Mas se fugiu é porque deve Vamos lá galera Vamos em código 2 mano Apenas com o giroflex ligado Pra tá auxiliando esse policial aí nesse Nessa abordagem né mano Pegar essa estrada aqui ó Essa rodovia aqui A gente vai cair lá certinho mano Meu parceiro é bem desastrado hein galera Começou ele já fazer cagada nesse vídeo já Vamos vazado Velho, o painel dessa moto quando tá funcionando é muito top né galera Isso aí, top ou não é? Aí ó, já chegamos aqui galera A gente vai abordar O cara tá com a viatura do xerife aí ó Com a ranger do xerife E o maluco que ele vai abordar É estar num carro muito rápido hein galera Bom dia parceiro Opa, que que esse maluco salta? Opa, 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 opa Já era pra tu maluco Já era Sem chances ó Você viu galera O cara saiu do carro e sacou uma arma aqui ó Uma arma de forte calibre Uma metralhadora Deixa eu fechar a porta do carro aqui Caramba velho Opa, opa, opa Que isso, que isso, que isso Ah, eles solicitaram reposta Caramba velho Caramba velho Vamos solicitar aqui os médicos legistas galera Pra remover o corpo desse indivíduo Que eu não creio que ele esteja vivo não, entendeu? Já solicitei aqui os médicos legistas Vamos só aguardar a chegada deles aqui Só pra você ver o carro que ele estava galera Um carro muito rápido né A princípio aí Vamos checar a placa desse carro Pra ver se tinha alguma coisa de regular com ele galera Checar a placa desse carro aí mano Aí Copom 67QSW381 QSL Aí os médicos legistas Já vão remover o corpo dele galera ó É tchau corpo Aí, já removeram o corpo mano Os médicos legistas aqui são muito rápidos O veículo é do ano de 2013 galera Opa, atropelamento ali Mas os médicos legistas também são burros né O veículo não é segurado galera E tem 5 5 avisos de trânsito Registrado né Então Nada demais Vamos é Solicitar aqui um guincho mano Pra remover o veículo Para que a gente possa estar continuando aí com a nossa patrulha ok Nós recebemos um chamado aqui galera De um incêndio criminoso hein A gente vai lá agora Vamos só Aguardar o guincho chegar ali O guincho já está chegando ó Qual o problema aí maluco? Está batendo na minha moto Olha lá galera O guincho já chegou mano Vamos lá ver Atender aquela Que é rio do incêndio Pega a moto lá parceiro Olha o guincho já vai remover o veículo ali ó Vambora, vambora, vambora Opa Meu parceiro caiu de novo velho Pensa no homem burro É meu parceiro Não vou esperar ele não galera Aqui ó Já tem bombeiros aqui no local galera Como vocês podem ver Eita ferro velho Caramba Olha ele explodiu tudo aqui mano Vamos estar conversando com esse bombeiro aqui o mais rápido possível Bom dia meu senhor O que aconteceu? Era um homem Ele foi em qual direção? Ele estava com um galão de gasolina? Beleza Vou atrás dele agora Vamos atrás galera Vamos atrás que esse cara tem que ser preso agora velho Olha os bombeiros aí tentando conter as chamas galera Como vocês podem ver E a gente vai na captura desse maluco aí velho Que botou até o fogo aqui no posto de gasolina Meu parceiro nada de aparecer velho Ia ser mais fácil de procurar o cara aqui com ele né Vamos aqui mano Nós estamos em código 2 aí galera A procura desse vagabundo que colocou fogo mano Será que ele mora aqui ó Que ele fugiu pra cá Segundo o bombeiro né mano Só que a gente não está vendo ninguém aqui ainda não Com certeza ele está no meio desses matos aí Opa Vamos seguir esse caminho aqui galera ó Com certeza a gente deve encontrar por esse caminho aqui mano Ou não né Porque eu não vejo ninguém aqui galera Eu não Opa E está aqui perto galera Está aqui perto Olha o Copom está nos auxilios Está nos dando assistência aqui O cara foi visto por uma câmera de segurança aqui perto Olha lá o maluco lá correndo lá galera ó Olha o maluco correndo lá Está vindo carro? Não né Eita quase É uma mulher cara Não é uma mulher Não é um homem mesmo Parou maluco Parou 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 maluco Mão pra cima Mão pra cima Pega a pistola Pega a pistola Mão pra cima Mão pra cima Eita cara O cara agora Desmaiou Desmaiou Vamos solicitar uma ambulância Para acordar ele rapidinho Para a gente estar prendendo ele o mais rápido possível Já solicitei a ambulância Toma mais um aí seu trouxa Bom que estará Azul Vou falar que ele caiu né mano Ele tropeçou e bateu a cabeça E desmaiou Vamos aguardar a ambulância chegar aí galera Galera recebemos um chamado aqui Que tem alguns indivíduos armados Aqui nas proximidades galera A gente está indo lá o mais rápido possível Para tentar prender ele Opa opa Galera estou escutando tiros hein galera Estou escutando tiros Já tem um maluco caído ali no chão Vamos aproximar com cautela Opa é uma mulher velho Olha lá Já acertei a cabeça dela E ela ainda foi atropelada aqui mano Será que não tem mais ninguém não? Caramba mano A mulher estava metralhando o maluco ali no chão Olha a arma que ela estava galera Você está ficando é louco cara Você está ficando é louco Que isso velho O cara estava com a RPG mano O cara estava com a rocket aqui mano Você é louco Vamos estar cercando essa área aqui galera Porque aqui agora foi cena de crime mano E ninguém pode passar aqui agora não Entendeu? Caramba velho Colocar todas as barreiras aí Aí sim mano Agora a gente tem que cercar o outro lado aqui ó Para nenhum veículo ultrapassar essa cena aqui Até os médicos legistas chegarem mano Caramba velho Vamos solicitar aí agora galera Os médicos legistas Para fazer a remoção desses corpos aqui mano Infelizmente nós tivemos que matar a mulher Que ela estava fortemente armada Olha os médicos legistas aí já Já chegaram aqui também Eles são foda pra caramba E a gente vai dar continuidade aí com a nossa patrulha Beleza? Na hora que eles terminarem aí mano Olha lá Vão fazer a remoção dos corpos Entendeu? Quando eles terminarem de remover os corpos Nós Eles retiram as barreiras aí Tranquilo? Vamos dar continuidade lá A nossa patrulha galera Ó Recebemos mais um chamado aqui Que tem um indivíduo armado hein galera Tem um indivíduo armado Vamos pegar nosso rifle aqui ó E parece que ele está nessa rua mano Olha ele lá ó Olha ele lá galera A gente não vai matar ele não mano A gente vai tentar chegar lá E prender ele numa boa cara Vambora Vambora parceiro Vambora Deixa eu pegar minha pistola aqui mano Eita Estou com tudo que é tipo de arma aqui Ali ó Só que eu vou aproximar com cautela mano Vou aproximar com cautela Vamos na furtividade aí Pra ver se a gente consegue Realizar a prisão desse maluco aí Sem ter que matar ele mano Ó Ele ainda não avistou a gente aí Eu vou dar a voz de prisão pra ele agora mano Parado maluco Parado Parado Mão pra cima Mão pra cima Larga a arma Solta a arma Solta a arma Deita no chão Isso Isso Sem resistência mano Solta a arma maluco Solta a arma Viu galera Conseguimos chegar aqui na furtividade E prender o cara sem precisar matá-lo mano Porque ele já estava na mira ali Você viu Se eu quisesse ter matado ele Vamos remover É Remover a arma dele aí ó Vem cá maluco Vem pra cá Anda logo A gente dá pra gente matar ele Só que eu não quis matar ele né Quem será que derrubou a minha moto aqui galera Quem será Cadê o maluco Ajoelha aí maluco Ajoelha aí Vamos solicitar aqui uma viatura Pra realizar o transporte dele galera Até a delegacia Até a delegacia Pra gente estar dando continuidade A nossa patrulha A viatura já está chegando ali já ó Então bora continuar aí com a nossa patrulha aqui mano Maluco sem porte de arma aí Tava Portando a arma aí de forte calibre ainda Galera recebemos uma chamada aqui ó Logo após a gente prender esse maluco Que tava com a arma Que tem alguns terroristas aqui mano Olha ali ó Olha todos eles correndo galera Sai da Vamos 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 Cadê meu parceiro Eu preciso do apoio do meu parceiro aqui agora mano Deixa eu pegar essa carabina especial aqui Ali ali já estão atirando em mim já galera Já estão atirando em mim já E não tem nenhum lugar pra me cobrir velho Nossa ainda bem que eu tô conseguindo acertar todos eles aqui galera Já era maluco Já era Ah lá os outros policiais também me auxiliaram aqui galera Já era maluco Já era Já era Caramba velho Conseguimos dar fim a vida de todos esses terroristas aqui Cadê meu parceiro Velho esse parceiro meu não serve de nada Tá queimado nesse maluco Velho olha aqui mano Os caras Olha o traje dos caras Traje de terrorista mesmo Entendeu Nossa senhora mano Vamos solicitar aí os médicos legistas Pra remover esses indivíduos aí ok E a gente continuar com a nossa patrulha mano Vou solicitar aqui os médicos legistas Aí já solicitei para que eles venham aqui Olha lá ó Eu perdi metade do meu colete velho De tiros que eu tomei Ainda bem que tava de longa distância Entendeu Tava longe deles mano Mas as armas deles também eram de longa distância Entendeu Dei sorte aí que eles não me acertaram Cara Isso é louco mano Vamos continuar aí com a nossa patrulha galera Tem um maluco roubando uma casa Um estabelecimento Não sei ir ao certo mano A gente tá indo com a certa brevidade Que o mais rápido possível Pra ver se a gente consegue pegar esse maluco aí Atuando em flagrante mano Eita calma parceiro Achei que ele ia cair E prender ele cara É aqui galera É por aqui ó Vamos investigar a área aqui Pra ver se a gente encontra algum indivíduo suspeito aí Entendeu E para que a gente possa tá prendendo ele Cadê minha arma Ó aqui eu não vejo ninguém A gente é bom a gente entrar e ir pra dentro aí Né cara Mas vamos dar um rolé aqui com a moto aqui Pra ver Se a gente escuta algum alarme Avista alguém Vamos entrar aqui Chega aí parceiro Opa tem um Golpe aqui hein Tem um carro aí A gente não sabe porque Que esse carro tá parado aqui né Vamos tá adentrando essa área aqui toda Opa opa Será que esse carro aqui Que isso mano Por que que você tá correndo Eu acho que não era ele não galera Eu creio que não era ele não Vamos dar mais Pra dar mais uma Checada aqui né Opa Era ele sim galera Era ele sim ó Ó Ó o tiroteio começou ó Com certeza eu vou fazer Que tá atirando nele Não Será que era aquele maluco mano Não era não Ah era ele sim Ele pegou o carro velho Ele pegou o Golpe galera Vamos ligar as sirenes aí velho Ah cara safado Perto de mim ele passou devagarzinho mano Só que ele não vai escapar não Porque aqui a gente já Eita O cara me fechou ali velho Aqui ele não vai escapar não Eita As barreiras As barreiras tá aqui até agora Os caras não tiraram as barreiras não Parou maluco Parou parou Vou solicitar recurso galera Vou solicitar recurso aqui Pra me auxiliar mano Porque tá difícil Vamos tentar acertar o pneu Eita O cara tá me fechando aqui ó Sai do carro maluco Sai do carro 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 Perdeu 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 Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Seu vagabundo Deita no chão Seu pilantra Nossa velho Esse cara conseguiu me enganar direitinho galera Mas eu também cometi um erro em não abordá-lo Entendeu Vamos Algemar ele aqui cara Vagabundo rapaz Tava tentando me enganar Chega aqui maluco Chega aqui seu pilantra Chega aqui Cara vagabundo velho Podia desmaiar você aqui agora com a cepada Ajoelha aí porra Vamos Ajoelha aí Vamos solicitar Solicitar aqui galera Oita que isso mano Fui atropelado aqui pela viatura Filha de uma mãe Ó o maluco Quase deu uma epilepsia aí no chão Vamos solicitar aqui uma viatura Para realizar o transporte dele Até a delegacia mano Entendeu E vamos solicitar um guinche aí Para estar removendo O golpe aqui Entendeu Esse carro possivelmente também é roubado Então vamos solicitar uma viatura aí Para remover o golpe mano Um guinche no caso né Olha lá a viatura já está levando ele Meu parceiro sumiu mano O parceiro sumiu aí E o guinche já está chegando ali ó Para estar removendo o golpe galera E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nossa patrulha aí Primeira pessoa Com a XT-660 Da ROCAM aí Do estado do Rio de Janeiro mano Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só estar deixando aquele like aí Para estar fortalecendo o canal Se você não é inscrito Se inscreva-se Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tchau Tchau Tchau